Quem dera ser você agora, de novo, te amar? Quem dera ser você de novo, de novo, eu te amando? Quem dera ser você agora, de novo, te amar? Quem é que eu sempre calou, do lado de lá? Quem é que eu sempre calou, do lado de lá? Quem é que eu sempre calou, do lado de lá? Quem é que eu sempre calou, quem é que eu sempre calou? Eita, brincadeira!